Abertura Abertura Mulher é malta que está cobrindo todo o mundo Esse precioso merece esse truspecto Mulher é aliança que está que vindo a todo o dedo É triste ou a tua vida a plano Pega a goia com o próprio ocio Mulher sentado a canção na água de sentimento Maltratar o pequeno que está que vindo a todo É triste ou a tua vida a plano Pega a goia com o próprio ocio Mulher sentado a canção na água de sentimento Maltratar o pequeno que está que vindo a todo o dedo E aí E aí E aí Maltratar o pequeno que está que vindo a todo o dedo Maltratar o pequeno que está que vindo a todo o dedo Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Mulher nas casa e não se foi assim Tara-la-la Devil of Teve Marodaca Pertiz Tara-la-la 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 Tira-la-la Sim busca gulga Vamos ganhar lá Sim nao Su gama é cá We're a última Por te cufrir Sim busca gulga We're gonna ganhar lá Sim nao De um grande espécie, fui no tipo porque sou Na, 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 na Na, na, na Ya, na, na, na Ya, na, na, na Ya, na, na, na Humberto, sopra un nomino Pode comer, chu, chu